Lisca doido chega hoje ao Vasco. E será que com ele chegam reforços? É uma boa pergunta. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal VMAI, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, faz o seguinte, me dá essa moral. Clique aqui embaixo, já se inscreve no canal e, claro, compartilhe esse vídeo. Copie o link e joga nos seus grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos e largue o dedo no curtir. É só dar o like que vai ajudar também bastante. Lembrando que o canal Atenção VMAI tem um parceiro. E esse parceiro é o aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você que ainda não conhece, o link está na descrição desse vídeo. Você clica, baixa e fica por dentro de tudo que rola no Brasil e pelo mundo do futebol. Resultados, tabelas, estatísticas. Tudo tem no aplicativo 365 Scores, que é um parceiro do canal AVE+. E eu estou chegando aqui nessa sexta-feira, hashtag sextou, para falar sobre como vai ser o dia do Vasco hoje. Isso mesmo, às 10h15 da manhã, na Vasco TV, vamos ter a apresentação oficial do novo técnico do Vasco, o Lisca. Ele chega para trabalhar com o time nessa sexta-feira no CT do Almirante para fazer seu único treino, já visando a partida de amanhã contra a equipe do Guarani, 9h da noite. Isso mesmo, 9h da noite, Vasco e Guarani, em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisando demais dessa vitória para tentar ainda chegar mais próximo da região do G4. O Vasco não consegue entrar no G4 nesse momento, já que o Vasco é o nono colocado e está a 4 pontos do G4. E olha, o Vasco precisa dessa vitória. Se vencer, fica a 1 ponto do Guarani, que está ali dentro do G4. E o Vasco ficaria mais próximo dos primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas olha, muita gente vem se perguntando sobre se a chegada do Lisca representa também a chegada de possíveis reforços no Vasco. A gente vem informando isso aqui no canal Atenção Vascaínos, que devem vir sim reforços, principalmente já para agosto, que abre a janela do exterior e o Vasco tem uma possibilidade maior de contratar jogadores. Só que a situação está tão dramática do Vasco que podem chegar reforços nos próximos dias. E eu digo de alguns jogadores que vêm sendo especulados aí. Por exemplo, o Diego Souza. Diego Souza é titular do Grêmio. Ele é um jogador que vem fazendo gols importantes no Grêmio, só que o Grêmio foi eliminado na Copa Sul-Americana. O Alexandre Pássaro, gerente de futebol do Vasco, foi ao Rio Grande do Sul conversar com o Lisca para contratá-lo como técnico de futebol. E muita gente do Rio Grande do Sul nos passou a informação de que o Alexandre Pássaro teria tido um encontro com o Diego Souza e aí teria tentado, junto ao Grêmio, a liberação desse jogador. O que eu acho muito difícil nesse primeiro momento, até porque o Diego Souza viria para o Vasco jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não é para descartar essa possibilidade. O que eu acho difícil, mas não impossível. Outro jogador que vem aí com o nome sendo sondado é o meio campo Hernanes, jogador que estava no São Paulo, rescindiu com o tricolor paulista, está livre no mercado. É um jogador que o Alexandre Pássaro trabalhou com ele no próprio São Paulo. Será que é uma possibilidade viável? O Hernanes ganhava mais de um milhão de reais por mês na equipe paulista, o que também pode ser um dificultador. Só que aquele negócio, o Pássaro pode jogar ali a sua lábia, conversar com ele, mostrar o projeto e quem sabe o Hernanes, que já disse ter um certo carinho pelo Vasco, porque na infância ele era um cara que tinha como o Felipe, o Felipe Maestro, como ídolo. Então pode ser que o Hernanes mexa com o coração dele e ele possa jogar no Vasco. São duas possibilidades, só que eu acho que o Vasco vai mesmo atrás de jogadores que o Lisca for indicar, até porque são os jogadores que o Lisca quer para formar a sua tática, formar o desenho tático do time. E aí para isso, por exemplo, ele fala muito dessa questão dos jogadores mais de velocidade, um zagueiro, um meio campista, um atacante. Então por isso acho que o Vasco vai ao mercado. As duas possibilidades que eu falei podem ser, só que eu acho difícil o Lisca, para o momento que ele pega o Vasco e o momento que o time está, ele vai precisar mesmo de jogadores com um pouco mais de saúde e mais velocidade para aí sim formar a sua tática, formar o seu time e aí sim tentar recolocar o Vasco na Serie A do ano que vem, que é a missão do Lisca esse ano, dirigindo o clube de regatas Vasco da Gama. E você, torcedor, o que você acha? O que você acha da chegada de hoje ao Lisca, 10h15 da manhã, lá na Vasco TV? Inclusive, depois que acabar essa coletiva, assim que terminar a coletiva, você vai no canal Atenção Vascaínos, que vai estar lá eu e o Flávio Dias falando muito sobre essa coletiva, a chegada de Lisca no Vasco, é imperdível, é o Bom Dia Gigante ao vivo, logo depois dessa coletiva. Vai ser praticamente um react da coletiva de imprensa, da apresentação do novo técnico do Vasco, Lisca. Espero vocês lá no canal Atenção Vascaínos. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa possibilidade de reforços e também a chegada de Lisca como técnico do Vasco. Grande abraço, não deixa de dar o like, se inscrever no canal e, claro, compartilhar nossos vídeos e colocar para a galera nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para a galera curtir também o nosso canal Avemais. Grande abraço, até daqui a pouquinho, lá no Bom Dia Gigante, ao vivo, logo depois da coletiva do Lisca, você abre o nosso canal Atenção Vascaínos, que vão estar lá comentando muito sobre essa apresentação de Lisca como novo técnico do Vasco. Grande abraço, valeu, fui!